E aí E aí E aí E aí E aí E aí Papá Papá Mamãe pediu porque vocês estavam com fome Você come? É, você come Ah, eles não estão com fome Petrúsculo E aí Muito, 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 papá Muito, muito, papá sim Sim É, que preguiça É que esse vem no meu colo Pra pedir ração, quer ver que é ridículo Qual? Ele não, esse pretinho Ele não sabe comer Você sabe vai Essa não sabe também A número 1? A número 1 não come sozinha Você tem que enfiar na garbanta dela Vem filha Pode vir papá Vem pra você também Vem Ó, ele fica pedindo Ele vai subir no meu colo Que foi Que foi Ó, ele sobe Ele não sabe também Ah, mas antes Ele vê o ducho comendo Ele tem que comer É, então faz pra ele Ó, vem aqui pra você Ó Ele vem pedindo colo Aquela lá também Não sabe comer ainda Ó ele Ó, olha ele Ó Ó Ó Ó, vem tudo E também tem que enfiar Primeiro Primeiro na garganta Pra ele sentir o gosto Pra depois ele pedir Senão ele não come Ó Mamãe já veio Vai tomar xipinha também, né? Ó Ó os outros Que bonitinho Comendo sozinho Ó, ele agora só come assim Ó, Mauro Ele ainda Ó Aqui esse aqui Ele vem pedir aqui Ele não aprendeu ainda A comer sozinho Ou ele é manhoso E gosta de comer aqui Eu não sei É, mãe Tá comendo? Então, aí eu pego e enfio ele aqui, ó Ele não vai comer Tá vendo? Aí tem que fazer a mesma coisa com a nossa Ali vai bater um pratão ali, né? Ah, ele sim Ele vem Aqui Pronto Ai, meus filhos Ó o preto Ó o preto, Mauro Ele não quer comer, ó Ela não sabia fazer nem isso Ela só comia Ela só comia Enfriando na garganta Ó o preto Lindo o preto Vocês acham que ela não tem o que fazer? De ficar dando papá na boca? Nossa, coitada do meu Ai, ela do orelha do outro Vai lá, ó Ó Aqui tem Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vai Isso, papá Se você prendesse a papá Já ajudava bastante Aqui, ó Vai Ela vem, ó Se puser no chão Talvez ela come Aqui 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 Não tem jeito Ele não Tá tendo saber de querer correr no prato Aqui 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 É que pedido Ai, que pedida. Ela vai zoar? Ela vai vir no meu colo. Tá zoada? Vem no meu colo. Agora sabe que eu tô dando pra esse? Vem pedir também. De nada, tá com a passageira. Ah, é? E que foi? Que conversa tanto. Vou dar um Facebook pra você ficar conversando com os amigos. Não é assim, sem graça. Esse joio. Caiu. Agora você vai comer sozinho. Tem muito papá aqui pra você. Pode, pode papá. O pretuxo não come. Agora vem pro colo. Vai. Viu? É. Você tá dando, né? Ele cobre na mão, né? Prefere, né? Tem duas opções? Aí você escolhe, se é o service ou o alacate. Ele tá com os olhinhos lacrimejando. Então eu tô dando mais atenção pra não... O problema é mais sério depois. O problema é só. Ele é muito bom. Ele é muito foda. Essa aqui também vem na cola. Todos vêm. Gardinho. Ei, Gardinho. Ah, meu Deus do céu. Ai, que surme. Comi, lavando a patinha que eu sujei. Lavando a minha carinha. Ah. Mas tá chata, gente. Tô chata. Tô chata. Eu não sei. Imagina o Fabrício a minha filha na rua tentando proteger os filhos. É de praça. Ele é muito lindo, assim. Ele é muito carinhoso. Todo mundo vai deitar lá e ele vem e deita em mim. A mãe vai se dar bem. Pegou um gatão, viu? Ele é muito gostoso. Tá zoando aí? O que tem de bom aí? Tem nada. Ele já escala. Ele vem aqui no meu pescoço. O outro ainda foi bater mais uma pepinha lá. Vê se sobrou. É isso, Mauro. Que linda. Que delícia. Tem isso aqui dentro. Ai, 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 ai. Que lindas. Ai, que linda. Ai, que linda mamãe. Ai, mamãe, que linda. Que linda. Qual pode o lado? De direita ou da esquerda? As duas. Não é essa coisinha linda aqui, olhando pra mim? Ah, sai fora. Nossa senhora. Você papou? Que zona, que zona. Olha essa aqui. Se lavando na minha. Se lavando em mim. Nossa. Ai, ai, a perninha de trás. A perninha de trás. Ixi, peraí. Na ver. Deputera. A moto. Eleomi. Se lavando. Uma. Ah, eu mendo. O que é isso?